Olá, boa tarde. Semana passada, então, falamos sobre a cultura soriana e hoje a gente ainda segue por aí. Vamos fazer um link lá da parte histórica da Roma, dos animais de tração, animais que participam do esporte. A gente está ligado nesse tema. E agora, então, nessa semana, vamos entrar um pouquinho mais. O carnaval já está chegando, mês de fevereiro, todo mundo se preparando para o carnaval. Então, quer dizer que essa cultura do carnaval brasileiro é uma cultura que veio de Portugal, essa cultura das marchas carnavalescas. É claro que o carnaval nasce nas senzalas, principalmente na região da Bahia, a partir da dança do Lundu, do Norte, Nordeste do Brasil, onde cultivavam muito essas danças nas senzalas, que os negros dançavam nas senzalas. E, através dos seus requebrados e força, eram escolhidos, então, para terem os filhos, em função da força e por aí afora. Depois do carnaval, então, já com a influência da cultura portuguesa, vindo para o Brasil, né? Dos desfiles, as marchas de carnaval. É enquanto, então, o Rio de Janeiro, né? Que é hoje em dia conhecido mundialmente como uma das cidades. O carnaval é uma das maiores manifestações de folclore do mundo inteiro, né? Apesar de que agora já tem toda essa influência de mídia, indústria e tal, que se conhece. Mas, voltando lá, as origens, então, da cultura açoriana, vão dizer que, hoje em dia, eles não fazem mais carnavais de rua e tal, mas que acontecem os bailinhos com mestres e desfiles, né? Nos clubes que são mais a nível de teatralização, né? Onde fazem esses ensaios, né? Com temas políticos, críticas, alguma coisa, temas atuais, que eles vão apresentar, né? Dentro dos teatros e clubes para a comunidade açoriana. Então, é importante, né? Sabermos e valorizarmos essa cultura do carnaval, que é uma das grandes festas, que a grande maioria das pessoas curtem muito. Aqui em Montenegro também temos, ainda meio fraco, o nosso carnaval. Mas, que o Estado do Rio Grande do Sul também mantém essa tradição, né? Vinda de Portugal. Fizemos esse link aí. Desejamos a todos, que daqui a 15 dias já temos o carnaval, que tenham boas festas, né? Se cuidem, olhem a bebida demais e tal. Festa com saúde. Um grande abraço e até a próxima semana.